Nesse vídeo eu vou falar tudo a respeito sobre viajar com o pet dos Estados Unidos para o Brasil. Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou esclarecer algumas dúvidas que muita gente tem a respeito de viajar com o pet. Como que foi o meu processo, a minha volta do Brasil viajando com a minha gatinha que está ali. Eu fico bugado aqui quando eu estou olhando a coisa. Está aqui na toquinha. Então é isso, se você gostou do tema, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like e curte o vídeo aí, mano. Que ajuda a nós no engajamento e crescimento do canal aqui, porque esse canal estava paradão e agora a gente vai voltar aí com tudo, se Deus quiser. Vamos lá, a novela que foi para voltar com o pet dos Estados Unidos, porque a Freya é americana, gato americano. Mia é até diferente, mentira. Como sempre, como bom brasileiro que a gente é, deixou as coisas para o último hora. Eu tive um mês, aliás, tive mais de meses para poder fazer isso aí. Foi atrás de documentação, mas eu falei, ah, eu já viajei com ela. A gente viajou entre estados aqui, de avião também, foi bem tranquilo. E eu falei, ah, só ir no veterinário lá, pegar o certificado de saúde dela e, beleza, a gente pode voar e voltar para casa. Não, não foi assim não. Nossa, mano. Não, não. Primeiro de tudo, vamos lá. O que você precisa do que eu pesquisei, né? Você vai precisar do certificado de saúde sim, só que internacional é diferente do comum que você viaja entre estados. O internacional funciona da seguinte forma, você vai no veterinário lá. Se o veterinário não for credenciado pelo Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, né? Vou falar dos Estados Unidos aqui, outros países podem ser diferentes. Então, se o veterinário não for credenciado pelo Ministério da Agricultura, é porque tem alguns que não são, hein? A gente foi no que não era porque a gente não teve escolha, né? Já era... já estava muito perto da viagem e a gente ligou para vários veterinários lá e ninguém estava atendendo. Cara, foi tão bizarro. Foi uma novela mesmo. A gente começou a ligar para as clínicas, perguntando, ah, vocês emitem aí o certificado de saúde internacional? Ah, para onde vocês vão? Para o Brasil. Ah, não, a gente não está pegando clientes novos. A maioria deles dava essa desculpa aí, né? Então, achei meio merda, né? Aí, quando achamos um veterinário, foi lá em Lindhurst, uma cidade bem bonita lá. Já trabalhei bastante para aquelas áreas de lá. Aí imaginei assim, ah, a cidade é top lá, né? Vai ser direitinho, clínica bonitinha, não sei o quê. Mano, chegamos lá na clínica, velho. O veterinário, veterinário veinho, né? Até o senhorzinho até... Ele era gente boa, mas era meio ignorante, assim, né? Mas até entendo ele porque ele estava trabalhando sozinho na clínica lá. Tinha um monte de gente, telefone tocava o dia inteiro, ele fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Enfim, ele chegou nove da manhã, saímos de lá meio de pouco. Então, voltando, você precisa do certificado de saúde, precisa vacinar com a antirrábica, né? Basicamente isso, para o Brasil, né? Certificado de saúde, antirrábica e tem mais uns remedinhos lá que ele dá, passa no ouvido dela e tal. Os examina para ver se a gata está bem, né? Ele fez o certificado para a gente lá, só que ele tinha lido uma cláusula lá que tinha que ser até nove dias, até dez dias, mas no final não era. Mano, ele estava tão enrolado naquele dia lá que até me confundiu, enfim. Mas aí ele colocou a data errada no certificado. Aí, tipo assim, tinha duas datas lá, né? Aí eu fiquei até com aquilo na cabeça, assim, mano, será que não vai dar B.O. isso? Aí fiquei naquela, será que envio, será que não envio para o Ministério da Agricultura? Vamos enviar, né? Vou enviá-la, porque estava muito tarde. Você tem que enviar, o prazo é de dez dias, é... Dentro de dez dias da sua viagem, você tem que ter esse documento aí, né? Não pode ser antes, não pode ser um mês antes, né? Para esse documento ser, como se, notorizado lá por eles, lá, né? Dar um carimbo deles lá, tem que ser dentro desses nove dias. Tem alguns veterinários que já fazem isso na hora, que são os credenciados, né? Então, quando você for procurar o veterinário, verifica se ele é credenciado pela... É o Ministério da Agricultura, se não me engano, é... Esqueci o nome. Eu vou colocar na tela, vou colocar na tela. Então, se o veterinário for credenciado, nossa, sai na hora. Você faz ali, ele... Você faz tudo na hora, só que o nosso caso não era. Então, a gente não teve escolha. Aí tive que enviar os documentos overnight, né? Tipo, pela FedEx, paguei cento e poucos dólares para poder enviar o documento. Aí, beleza, enviei e esperei três dias, nada, né? Nenhuma resposta. Aí eu falei, nossa, que estranho, né? Aí peguei e tentei ligar lá. Ninguém atende aquele telefone, esquece. Vai no e-mail, vou deixar também o e-mail aqui na descrição, para você entrar em contato. Aí o veterinário tinha pego a minha carta, né? Com todos os documentos lá. Você precisa enviar... Ah, tudo que o veterinário te dá ali, né? É o certificado de saúde, a antirrábica, é basicamente isso, né? E uma listinha lá. Eu também vou deixar na descrição ali o que precisa, para ficar mais fácil. Aí você coloca tudo no envelope e envia para eles. Aí chegou lá... Lembra que eu falei do BO lá, das datas? Então, deu BO. Eles responderam o e-mail, só que eles responderam para um e-mail errado, porque eu estava digitado errado o meu e-mail lá também. Não sei como, mas beleza. Aí eu só soube porque eu fui atrás e o cara falou, mas já enviei para o seu veterinário lá para ele corrigir a antirrábica, porque ele colocou a data errada. Aí, mano, tipo, era o quê? A gente era terça e a gente ia viajar na quinta, né, amor? Aí eu fui correndo, eu acordei de manhã já... Que isso daí eu verifiquei de manhã, né? Tipo, era as nove da manhã. Aí eu já peguei o Uber, já fui direto lá na clínica. Aí falei, graças a Deus, esse dia que eu cheguei lá, tinha uma moça atendendo lá na recepção. Então, ela fez tudo rapidinho lá. Corrigiu. Aí, no mesmo tempo, eu perguntei para os caras lá do Ministério da Agricultura, estava tudo ok. Aí, estava errado de novo, aí ela mandou de novo, aí corrigiu, aí eu fiquei tranquilo. Beleza, chegou no dia seguinte, já trabalhou no caso o dia inteiro, e no outro dia já chegou a documentação toda lá. E aí eu fiquei mais aliviado, né? Porque antes você ter os documentos do que não ter, né? E aí a parte legal, que eu já sabia o que ia acontecer, chegamos no aeroporto lá para fazer o check-in com a gatinha. A moça lá da United não olhou bosta nenhuma. Olhou só, ela perguntou, você tem a Rebs aí? Você tem a Antirrábica? Ah, tem aqui. Só olhou a Antirrábica, sua mãe. Chegou no Brasilzão, que eu já sabia o que ia acontecer. Fala aí, você deve estar pensando o que aconteceu. Ninguém olhou bosta nenhuma, velho. Nada de nada, nem a Antirrábica. Nada, nada, nada. Passou direto, mano. E eu gastei, tipo, quase 400 dólares com um monte de documentos. Se você adiantou o vídeo, né? Para você saber, vou resumir aqui. Porque a gente só pesquisa para saber a resposta. O que você precisa? Certificado de Saúde Internacional para o Brasil. Antirrábica, da Antirrábica no seu bichinho, gato ou cachorro. Ele precisa viajar numa bolsinha que caiba embaixo do banco, se você for levar ele na cabine. Não precisa dar remédio para o bichinho, para ele não passar mal. E é bem tranquilo. O veterinário tem que ser credenciado pela USDA, né? Então, se ele não for, você vai ter que fazer todo esse rolê que eu expliquei no vídeo. Se ele for, beleza. Você faz tudo na hora ali e sai os documentos ali certinho. Porque precisa estar notarizado, né? Cadê? Pega aí, pega aí o... Aqui, ó. Tipo isso aqui. Não vai dar para ver aí, mas tem uns carimbos ali deles. E aqui tem tipo um negócio em relevo, né? Então, deixa eu ver. Vou colocar mais perto aqui. Aí, ó. Está vendo que tem um relevo aqui? É só isso que mostra a autenticidade, né? Então, tem tudo aqui. Mas, no final de contas, não precisou de nada. Mas, melhor prevenir do que remediar, né, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E ativa o sino para não perder os próximos. Nehru, te vejo no próximo vídeo. E se inscreva no canal.